Ministro de Justiça declara, la belle arquiva caso Elemento Pesic nebe desconfia, uso o Samba One Manifositivo Internacional, Arnolfo Tevez Gere. Ministro de Justiça, Sergio Ornai confirma, sanção administrativa no judicial continua a plica da Elemento Polícia Científica e Investigação Criminal Inicial ODA. Sergio Ornai até tem, governo la tolera, acto nebe desconfia, membro Pesic necomete, tamba governo hallo esforço atuator serviço Pesic o profissional o de servir povo non-nação. Tamba nè se ilha arquiva caso membro Pesic odeanian o si processo judicial. Hira quando ia problema tem que for solução, lá ia problema e da tolera pendente. Processo administrativo, processo judicial e lá. Ligado o caso nec, jornalista cira hallo confirmação o procurador-geral da pública, Alfonso Lopes, maibela for comentário ruma ba meios comunicação social. Recorda Katak, membro Pesic ODA, desconfia ruso o samba o anmane Arnolfo Tevez-Zer o montante dólar americano Rijunrua, o de garante segurança para fugitivo Arnolfo Tevez-Zer e a prisão becora. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTT Ali. 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 Domingos de Deus, RTT Ali.